Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu pé Você tenta enxergar a solução e não vê jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que chegou até dizer Não entendo como foi que eu pensei A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava a pôr o fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Vou te assorir Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava a pôr o fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonanza Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Contigo até o fim Lembra quando estava a pôr o fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim